Olá, bom dia. Eu sou o Idilson Bruno. Eu fiz o propósito há alguns dias de ler um salmo por dia. Hoje leremos ao salmo 52, mais um salmo didático de Davi ao mestre de canto, quando Doeg e Domita fizeram saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimelec, com o tema Condenação do Ímpio. Então, vamos a ele. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha fiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos, onde ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. O que é bom.